Outro dia, outro problema que o YouTube está trazendo para a plataforma e que como sempre irrita e frustra os seus criadores de conteúdo. Galera, hoje a gente traz para vocês uma notícia que é tão absurda, que é tão inaceitável, que conseguiu juntar a comunidade por completo em uma revolta, que infelizmente conseguiu trazer algumas pequenas mudanças, mas que ainda assim é uma situação totalmente inaceitável. Hoje a gente vai passar para vocês a verdade por trás de uma mudança recente que está rolando na plataforma, que muitas pessoas estão achando que é só uma coisinha besta, só uma mudança chata, irritante, mas que na verdade pode trazer consequências absurdas para o futuro da plataforma. Galera, quem fala com vocês é o Leandro Central e agora eu e o White vamos explicar para vocês a nova mudança inaceitável do YouTube, que é muito pior do que a gente está simplesmente pensando. É cara, eu acho que você falou muito bem que é uma mudança de algo pequeno que tem no YouTube, mas que se acontecer mesmo o que o YouTube quer fazer e o que a gente vai debater com vocês nesse vídeo, seria basicamente a mudança de toda a plataforma para os criadores que levantaram esse site. porque a gente sabe que o YouTube é o seu, é você que começou ele, é você que cria o vídeo independente, pessoas que levantaram esse site e é hoje que as empresas estão começando a chegar na plataforma, né Leandro? Então assim, o YouTube pegar e virar as costas para os criadores antigos, virar as costas para o criador ali que não tem tanta infraestrutura, mano, é bem complicado e isso pode ser uma mudança gigantesca na plataforma e a gente quer debater com vocês. Exato, a gente vai explicar o porquê que isso é tão perigoso, importante e vai passar os detalhes, mas antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever, clicar no sininho de notificações aqui do canal, assim você não perde um dos nossos uploads diários, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Pois bem galera, o que aconteceu foi que recentemente, nos últimos dias, o YouTube aderiu a um novo sistema de verificação de canais. Cara, você que está mexendo na plataforma, você provavelmente já sabe o que é uma verificação do YouTube. Basicamente, se você ver aí no canal da Central, você vê que a gente tem o nome do canal, né, a gente tem a imagem, o logo da Central, está escrito Central, o número de inscritos, e na direita do nosso nome, tem uma bolinha com um símbolo de checado, de verificado. Esse é o símbolo, é o selo oficial de verificação do YouTube. E mesmo se você não viu no YouTube, tem em outras plataformas também, Facebook, Instagram, todas tem, tá ligado? Exato, esse daqui é um selo basicamente de confirmar, né, da plataforma de dizer, este canal é verificado, este canal, de fato, não é... É uma pessoa influente. É uma pessoa influente, é uma maneira de dizer que este canal é levado a sério, em tese, entende? Ele não é só um canal aleatório. É um canal oficial, porque mesmo que tenha, tipo, dois canais com o mesmo nome, esse aqui é o oficial, tá ligado? Sim, se amanhã alguém vai lá e cria um canal chamado Central, com o mesmo logo, entendeu? Com mesmas marcas, vídeos reupados, esse daqui é uma maneira do YouTube de certificar, de verificar que o nosso canal é o original, entendeu? Então, cara, você que tá mexendo no YouTube, você sabe que canais buscam, né, ter esse selo de verificado, tanto em questão como status, quanto em questão de... Segurança. Segurança, exatamente, de poder dizer, não, eu sou um canal verificado pela plataforma, eu sou oficial, eu sou da plataforma YouTube, eu não sou um canal a mais. É um grande marco do canal chegar nos 100 mil inscritos, que é o número, né, é emblemático, tanto pela placa que você recebe de parabenização, mas também pelo selo de verificado que o YouTube te dá, entendeu? Exato. Sem falar que isso também influencia em pesquisas. Quando você pesquisa um vídeo, um canal, algum tema, canais verificados tem, sim, aquela questão de aparecerem acima de canais não verificados, entendeu? Tá meio que na base do sistema, dá pra perceber. Se você pesquisar qualquer coisa no YouTube, gameplay, receita de bolo, sei lá, arquitetura, as primeiras coisas, os primeiros resultados são de canais verificados. Tem uma minoria, né, de canais que não são verificados, que aparecem, porque a gente sabe que o YouTube é uma plataforma extremamente complexa. Então você junta aí, watch time, número de visualizações, verificado ou não, número de inscritos, e tudo isso juntando, sei lá, se um canal pequeno pega, tipo, milhões de views num vídeo, geralmente esse vídeo vai estar muito bem ranqueado também, porque, cara, foi um estouro naquele canal. E mesmo que ele não seja verificado, pode estar no topo também. Mas, via de regra, a maioria dos canais, como o Lion falou, 90%, 95%, vai ser verificado, porque eles vão ter um ranqueamento melhor, né? Exato. Então, cara, é mais do que só um símbolo de status, é também uma coisa que te influencia a ganhar mais visualizações e se manter em alta. Então, isso é muito importante, ter um canal verificado, você que trabalha com o YouTube efetivamente. E, até então, o sistema de verificação antigo do YouTube era simples. Você pegava um canal, se ele chegava a ter mais de 100 mil inscritos, ele teria a oportunidade de ser verificado automaticamente. Então, era um sistema simples, mas que, em tese, poderia ser inútil, né? Porque qualquer canal com 100k poderia conseguir a marca de verificado e não ser algo levado a sério. Então, o que acontece? A desculpa do YouTube é que eles vão adicionar um novo sistema, um novo sistema de verificação, para poder, de fato, mostrar os canais que realmente são importantes, os canais que realmente são oficiais e os canais que têm credibilidade, entendeu? Então, o que acontece é que o novo sistema de verificação do YouTube é o seguinte, vai ser totalmente moderado por eles. Eles vão decidir quais são os canais que são verificados ou não. Segundo o próprio YouTube, os canais tipicamente verificados vão ter alguns critérios. A gente vê aqui um e-mail oficial enviado para um canal grande, com mais de milhões de inscritos. E, cara, é um absurdo, porque a partir do momento que eles inseriram esse novo modelo de verificação, quase todos os canais da plataforma perderam o seu selo de verificado. Quase todos. A gente está falando de canais de milhões de inscritos perderam o seu selo só por causa dessa nova mudança. E eles mandaram esse e-mail para atualizar esses canais. Pensa, galera. A galera tem, tipo, milhões, já tinha o selo há anos, faz trabalho sério no YouTube há anos, ganha dinheiro com o YouTube e se mantém com o dinheiro do YouTube como o seu único trabalho. E isso há anos também. E aí, do nada, o YouTube vem e fala, não, você não é mais verificado pelo YouTube porque você não é influente o suficiente. Não. Lá, eu leio o e-mail aí que vocês vão ver, galera. Olha só, esse daqui é um e-mail oficial do YouTube para um influenciador dizendo, Olá, queremos informar que estamos atualizando os critérios de qualificação para a verificação de canal no YouTube. Devido a essa alteração, o seu canal não atende mais às exigências. Sabemos que isso pode ser frustrante, mas acreditamos que essas mudanças tornarão a verificação do canal mais consistente para os usuários e criadores de conteúdo na plataforma. Continue lendo para saber mais. Quais são as novidades? Agora o YouTube verificará os canais de maneira proativa em vez de aceitar as solicitações de selo de autenticidade. Nosso objetivo é conceder esse reconhecimento aos canais de criadores de conteúdo, figuras públicas, empresas ou artistas e famosos muito procurados que tenham a clara necessidade de se destacar de outros canais com nomes parecidos. Então, o e-mail continua, mas eu vou dar uma pausa breve. Olha só o objetivo deles atualmente. Conceder o verificado a figuras públicas, criadores de conteúdo famosos, empresas, artistas e pessoas procuradas. Ou seja, apenas aqueles que são famosões, empresas, artistas ou gente muito, muito conhecida é que vai receber o selo de verificação. Então, você já começa a entender que os criadores de conteúdo, mesmo pequenos, 100, 200, 300k, que estão começando a modificar a plataforma, não vão ter mais espaço pra si mesmos? É o que a gente falou há muito tempo aqui, né? Que o YouTube tá trabalhando pra empresas hoje em dia, né? Exato. Então, tipo, se o artista quer vir aqui, ele é bem-vindo. Se a empresa quiser vir aqui, Net Series, é bem-vinda. Só que o PewDiePie que começou lá, o criadorzinho aqui, o outro lá, tchau. Acabou o seu verificado, você não é tão famoso assim. Mano, me fala uma coisa, você acha que esse e-mail que foi enviado pra um canal que tem mais de um milhão de inscritos, você acha que essa pessoa não é famosa o suficiente pra ter um selo de verificado? Você acha que se essa pessoa for no shopping, ela não é reconhecida por alguém? O cara tem milhões de inscritos, e aí ele não é verificado? Ele não é considerado uma pessoa famosa? Ah, tem que ser o quê? Tem que ser ator da Globo? É isso? Vai receber um? E aí eles passam os critérios. É aqui que começa o grande absurdo disso. No e-mail, a gente vê. Geralmente, os canais são verificados caso... Aí temos os termos. Tenha um público e uma comunidade grande no YouTube. Bom, ele não fala quantos números, não fala o quão grande tem que ser a comunidade. Acima de um milhão não é grande pra eles, então. Não fala, ele só fala, tem que ter um público e uma comunidade grande. Não se sabe quando. Pode ser um, dois, dez milhão, não sei. Só fala que tem que ser grande. Então já fica ambíguo aí, né? Já fica... É, porque eles vão decidir, né? Eles podem decidir o número que eles querem. Exato. E eles continuam. Sejam amplamente reconhecidos fora do YouTube e tenham uma forte presença online. Ou seja, você hoje em dia ser um YouTuber não é o bastante pro YouTube. Você tem que ser reconhecido lá fora. Você tem que aparecer em jornal, você tem que aparecer em reportagem, tem que ter forte presença online, tipo, ficar no Twitter, no Facebook. Tipo, mano, peraí. Eu tô no YouTube e eu não sou bom o bastante pro YouTube que se eu não tô em outros locais. É isso mesmo? Qual que é o sentido disso, saca? É, e até essa pessoa, né, desse e-mail que enviou pra gente, e a gente até tava conversando, o YouTube, ele permite que você mande uma solicitação, é, tipo, refutando isso, tentando reverter isso, o selo, né, que eles iam tirar. E aí o YouTube, ele começa a pedir matérias, que nem você falou lá. Ah, mande matérias jornalísticas sobre você, mande suas outras redes sociais, tipo, What the fuck? Vocês tão falando sério, mano? Eu tenho mais de milhões aqui no YouTube, e você tá pedindo ainda que eu prove que eu sou famoso pra você? Os meus milhões não são bastante, né? Me desculpe, Lord YouTube. Quantos estádios de futebol eu fecho aqui com o meu público, e você tá perguntando se eu sou famoso ainda? É sério isso? É um absurdo. E aí, por último, eles falam, tenha um nome que possa ser confundido com o de outros canais no YouTube. Ou seja, se você é tipo, ah, eu sou o Keanu Reeves, então, automaticamente, eles vão liberar, porque, ah, você é o Keanu Reeves, você tem um monte de canal copiando, tá ligado? Blá, blá, blá. E eles falam, queremos ajudar os canais a evitar a falsificação de identidade e informar aos espectadores se a conta do criador de conteúdo, celebridade ou marca que eles procuram é oficial. O selo de autenticidade não é uma recomendação ou um prêmio do YouTube. O que reforça, né, o que a gente tá falando, que o YouTube hoje é o quê? É pra celebridade, é pra marcas, é pra indústria, porque nós, criadoras de conteúdo, que nós estamos aqui, que levantamos esta porra desta plataforma sozinhos, não somos bastante, tá ligado? Eles querem o quê? Eles querem celebridade. Não, a gente tá aqui pra ajudar a evitar a falsificação de celebridade. Porra! E quem tá me ajudando, mano? Você tá ajudando a porra do cara que tem bilhões na conta, que é famosérrimo, marcas famosas, televisões, vocês não tão ajudando a gente, porra! É a gente que movimenta esta caralha! E os caras querem ajudar eles, mano! Porque a gente não é o bastante? Isso daqui é um absurdo! Isso daqui é patético! E ele fala, o que isto significa para você? Seu canal não será mais verificado a partir do início de outubro de 2019, mas é possível contestar essa decisão. Isto não afetará a sua geração de receita. Agradecemos a atenção, equipe do YouTube. Não vai entre aspas, né? Mano, fala sério, velho. Os caras tão de brincadeira. Isso daqui é meio... Ó, como a gente falou, isso daqui foi meio enviado por um cara que tem milhões de inscritos no Brasil. E o cara não é o bom o bastante. E aí ele fala que isso não vai afetar a geração de receita. É o meu ovo esquerdo! É o meu pau genial que isso daqui não vai afetar a geração de receita! Porra! Mano, é óbvio. Já falei. Pesquisa no YouTube qualquer merda. Os canais com símbolo de verificação estão sempre em primeiro lugar. Sempre estão, é a maior parte. Por quê? A gente até tava debatendo aqui, tipo, se você... Se isso acontecer mesmo, que já está acontecendo, né? Oficialmente. Basicamente, o em alta do YouTube é só verificado. É isso. O que acontece? Muitos... Mas, tipo, muitos. A gente tá falando de quase todos. Todos os criadores de conteúdo basicamente grandes foram nas redes sociais, fizeram um vídeo o quê? Reclamando disso. Falaram, ô, estão tirando meu verificado. Isso aqui é um absurdo e tal. E, cara, a gente viu criadores de conteúdo enormes falando disso. Só que, eles estavam reclamando disso como se fosse uma coisa chata, uma coisa besta, uma coisa boba que irrita, não é? Só que, cara... Sim, tipo, ah, eu não sou... Vocês acham que eu não sou importante? Tipo, assim... Tipo, não sou mais verificado, né? Só que isso tem um problema muito maior. Mano, vocês têm... Agora, a gente vai passar pra vocês a verdade por trás disso, tá? Porque, uma coisa, você pensar que, não, isso aqui é só um simbolozinho. Ô, vocês estão fazendo tempestade em copo d'água, para de bobeira, né? Não, galera, você tem que entender a verdade por trás disso. Lembra que eu falei que os canais que são verificados sempre aparecem em cima? Sempre estão no em alta, sempre aparecem primeiro nas suas pesquisas, sempre são canais recomendados. Lembra que eu falei isso? Por quê? O YouTube, quando você cria uma conta no website, ele começa a fazer uma lista de recomendações. Ah, você assiste a esse canal? Então, vou te recomendar coisas semelhantes. Ah, você viu um vídeo de culinária? Vou te tacar coisa de culinária. Você viu esportes? Vou te tacar esportes. Ele cria uma lista de vídeos que ele acredita que são do seu gosto, entendeu? E pra isso vai diversos... diversos critérios. inscritos, temas, tamanho dos vídeos, whatever, entendeu? Só que o símbolo de verificado também é uma dessas coisas, também é um desses critérios que afeta o quão recomendado é o seu canal. E aí, o que o YouTube vai fazer? A partir do momento que o YouTube cria um sistema que ele vira e fala, certo? Agora só vai ser verificado quem eu quiser. Quem o YouTube selecionar a dedo vai ser verificado. Sabe o que ele tem o potencial de fazer com isso? Ele vai poder criar um sistema em que ele só vai verificar conteúdo que não é controverso, conteúdo que não é polêmico, conteúdo que não é negativo e conteúdo que não possa ser em tese perigoso pra eles. Basicamente, eles vão controlar todo o conteúdo do YouTube e acabou. E censurar em tese canais que simplesmente estão fazendo o seu conteúdo. Não, mas... Olha lá, eu tenho uma questão. Tá, mas aí alguém pode falar nos comentários. Tá, mas tem vários canais verificados hoje em dia que fazem isso. Exatamente, galera. Por que você acha que o YouTube mandou um e-mail dizendo que ia retirar o verificado das pessoas? Ele ia retirar de todo mundo o que ele não queria. Exato. E aí ele só vai deixar o quê? Ele só vai deixar verificado marcas, pessoas famosas e pessoas que eles sabem que não vão fazer cagada. Entenderam agora? Eles limpam quem tem e não dão mais pra ninguém. É isso. Porque, por exemplo, aqui na Central, a gente fala o podre. Se a indústria de games vai lá e faz alguma cagada, mete alguma microtransação, faz alguma coisa absurda, a gente vem e fala. A gente dá a cara a tapa e aponta dedos. A gente fala que tá errado. E vamos falar real, a gente tá no em alta, basicamente, aí, eu diria que cinco ou seis vezes na semana. Praticamente todos os dias algum vídeo nosso vai pro em alta, falando de videogame, falando sobre coisas da internet. E se a gente não fosse verificado? Tu acha que a gente já tá lá? Claramente que não. É tenso, né? Claramente que não. E aí, o que acontece? Com eles tendo essa ferramenta, eles vão censurar qualquer canal que eles acreditam que possa ferir a imagem deles ou de outras coisas. Pô, eu tô vindo aqui, mano, a gente vem aqui na Central e vira e mexe, a gente fala mal da Epic, da EA, da Activision. Mano, eu tenho certeza, essas grandes empresas vão ser verificadas pelo YouTube. Aí, sabe o que o YouTube vira e fala? Hã? Ou, tô aqui administrando a plataforma. Chega a EA lá no YouTube e fala, ô, ô YouTube, esse canal aqui, esse Central, esse outro canal aqui, esse David Jones, esse outro canal aqui, não sei das quantas, tão falando mal de mim. Que tal você não dar o símbolo de verificado? Que tal você derrubar eles? E o que acontece? Eles nunca vão dar o símbolo de verificado pra canais como a Central, pra canais como, sei lá, o David Jones que dá a opinião dele. Sei lá, canais que, a qualquer momento, possam dar uma opinião que é controversa ou negativa ou que não é boa pra uma empresa. Basicamente, o YouTube vai censurar sem você perceber e só vai colocar em alta e se destacando nas pesquisas e nos recomendados conteúdos que eles acreditam que são bons pra plataforma. Vocês entendem como essa pequena mudança de verificação pode afetar todo o YouTube por completo? Como isso é inaceitável e é um absurdo? É uma censura sem você saber, cara. Sim, mas vamos falar real que esse tiro dele saiu pela culatra, né? Porque a galera saiu reclamando, eu diria que 90% do YouTube dos criadores saiu reclamando disso, furiosos, revoltados. E o que que eles fizeram lá? O que que eles fizeram, cara? Arregaram, né? Um cara atrás, felizmente arregaram. Não, vale ressaltar aqui que eles arregaram apenas em uma parte porque o sistema vai continuar igual, galera. Ainda assim, você vai ter que pedir o verificado se você quiser, ele vai ter que aprovar, então eles praticamente, eu diria que hoje em dia pra você ser verificado pelo YouTube, um canal novo que não é verificado é quase impossível. Você vai ter que ser muito famoso pra isso. Mas eles arregaram na parte de retirar o verificado dos canais. Ou seja, quem tem verificado já não vai perder. Ou seja, eles arregaram nessa parte, mas o sistema agora basicamente tá já ferrado, né? Porque ninguém mais vai receber, só quem já tem o verificado vai ficar com ele. Agora você ou é famoso ou não sei, começa a pedir pra fazer entrevista aí na IGN, na Globo, pra começar a aparecer, né? Porque a gente não sabe quais são os critérios deles, tem que ser famoso, tá? Mas o quão famoso, quantos seguidores tem que ter na CTC? Mano, tem canais de milhões perdendo verificação, você não é famoso o suficiente. Por quê? Então não faz o menor sentido, cara, é totalmente ambíguo e totalmente escuro os padrões, tá ligado? Felizmente eles falaram que, ontem mesmo, eles falaram que vão voltar atrás disso, vão retroceder. A CEO do YouTube falou isso, né? Isso, a própria CEO do YouTube, a Susan Voxi, que, desculpa, não sei falar o nome, mas é a Susan, falou que vai ser mais transparente e que vai retomar, né, todos os símbolos de verificado. Ela fala também que sente muito pela frustração e a mágoa que causaram com a nova abordagem. Ela passou também horas... Não é frustração, é medo mesmo, velho. Não, é porque a gente tá vendo o que vocês estão fazendo, vocês são sacana, entendeu? Eles falam que errou o alvo com o novo sistema, estão trabalhando em mudanças que vão abordar essas preocupações. Então, após ela ficar horas e horas e horas nas redes sociais e no Twitter, tentando controlar o dano, eles voltaram atrás. Então, o que acontece agora é canais que passam de 100 mil não são verificados automaticamente. Eles podem pedir para serem verificados. Mas, ainda assim, é o YouTube que vai definir se ele vai verificar ou não. Ou seja, ainda tá o mesmo problema. Boa sorte. Primeiramente, você tem que ter 100k. Segundo, você tem que ter boa sorte. O YouTube tem que ir com a sua cara. Porque se o YouTube não gostar de você, ele não vai verificar. E é o que eu falei, galera. O sistema de verificados pode ser... Cara, é uma estatística. É uma estatística, entendeu? Lá nos algoritmos do YouTube, quando você pesquisa um vídeo, tem N critérios para mostrar resultados para você. Eu tenho certeza que com esse sistema que eles estão colocando, eles vão botar o sistema de recomendado lá em alta. Tá ligado? Só vai aparecer vídeo de canais verificados. Para o quê? Para controlar, para censurar, para só deixar passar o que eles querem. Então, esse é o grande problema. Então, pelo menos, os canais que já têm senhora de verificação vão continuar. Mas daqui para frente, boa sorte, porque a gente não faz ideia do que eles vão querer para poder verificar. E de novo, a gente não sabe como que essa verificação pode afetar o futuro do YouTube. Então assim, é inaceitável essa mudança. Pelo menos, voltaram um pouco atrás, mas vamos falar a real. A gente está vendo aqui uma mudança drástica no YouTube. Isso daqui é um problema gravíssimo que pode afetar toda a plataforma no futuro. Que só demonstra cada vez mais que eles estão cagando para a gente. Estão tirando o you, o você do YouTube e só colocando agora Tube. É só Media Tube. É TV Tube. Por quê? Porque eles só querem se importar com a mídia e as empresas e pessoas famosas. Eles estão cagando para os criadores de conteúdo, que são os que levantaram a plataforma. Então assim, é um absurdo. A gente tem que sempre ficar fazendo malabarismo aqui. Descobrir como que funciona o algoritmo. Aí eles mudam alguma coisinha, a gente já tem que mudar o canal inteiro para poder se adequar à mudança do YouTube. É basicamente isso. O YouTube é uma constante mudança. Se você acha que a gente é privilegiado de trabalhar com... Sei lá, você trabalha em casa fazendo vídeo. Você não faz nada. Vai procurar um emprego de verdade. Tem muita gente que fala isso. Emprego de vagabundo. Você não sabe o tanto que a gente trabalha no YouTube. É praticamente 24 horas por dia fazendo vídeo, estudando temas e sem contar as mudanças do YouTube que amanhã a gente tem que mudar o canal inteiro. Exato. A gente não sabe se amanhã a plataforma vai cair, se o nosso canal vai morrer. E pronto, você perdeu anos de trabalho e você perdeu seu emprego, seu salário e tudo mais. É uma plataforma total... É um tipo de trabalho que a gente não tem controle sobre ele. Então, a gente ter essas mudanças são absurdamente perigosas. A galera não está dando o devido valor para o quão importante essa mudança é, para o quão perigosa ela é. Portanto, agora que você já sabe a verdade por trás dessa mudança, portanto, agora que você já sabe o que realmente está por trás desse verificado e o quanto ele pode impactar o YouTube, eu te pergunto, qual que é a sua opinião em relação a essa mudança? Você acha que eles realmente voltaram atrás? Você acha que eles realmente agora vão ficar de olho nessa mudança? Ou eles só estão tentando passar o pano e controlar a dano? O que você acha que isso pode afetar o futuro do YouTube? Deixa a sua opinião nos comentários, bora debater, eu quero saber o que vocês estão pensando disso e de novo, espalhem essa notícia, compartilhem ela, porque ela precisa ser contada, a verdade precisa ser dita e não estão contando a verdade de fato por trás dessas mudanças, beleza? Então, deixa a sua opinião nos comentários, bora debater e é claro, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho de notificações para não perder os nossos próximos uploads aqui no canal, fechou? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!